Uh, pero que guapa. Lindíssima. Quem é essa? Uma colega minha da faculdade, Madrecita. Verdade? E tu estás enamorado dela? Sim, mais ou menos. Mentiroso. Estás enamorado de verdade. O que é? Está com ciúmes? Não. Toda madre quer que seu filho encontre uma boa mochacha, se case com ela e lhe dê muitos e muitos nietos. É isso mesmo? Claro que é. Agora, tu tens que saber se esta é uma boa mochacha porque tu vai ser um médico. E um médico não se pode casar com uma qualquer. Enquanto a isso, eu só posso ficar tranquila, viu? Eu acho que ela é muito melhor do que eu. Hum, melanda aí, que melhor que tu. Puede ser mais rica, pero melhor que tu, ninguna. Que guapa. A que família pertenece esta mochacha? Família? Eu não sei, Madrecita. Eu nunca perguntei o nome da família dela. Nunca perguntaste. Pra mim não tem a menor importância. Eu vou descansar um pouquinho. Tá. Ai, Virgem Santíssima. Agora é Jorge Miguel que miente para mim. Não me gusta nada isso. Que não me gusta nada, hein? Beto, que lugar de bastão. Que beleza de lugar, velho. Você gosta, Tancinha? É demais, viu? Imagina, no lugar do samba, vai todo lugar do Rio de Janeiro. Tancinha, vamos sentar aqui no cantinho, né? Tá, tá. O que é que você vai fazer? Ô, Tancinha, eu acho melhor eu ir para outro lugar. Por que é que você vai fazer? Por que me estão assustiando pra mim? E vai também fazer isso todo dia comigo lá no corpão. Você vai se botar com o celular, tá? Vem, vem, vem. Vamos sentar. Ei, ei, ei. Ô, mano velho. Ei, tira essa história da Tancinha da cabeça, vai, bolo. Não posso, viu, Odonis? Tô grilado demais, cara. Já te falei, bolo. Isso tudo foi a armação da Isabel, rapaz. Pode até ser, Odonis. Mas não foi pra deixar a gente de saco cheio, não. Nem pra gente perder a vontade de ver o Mengão ganhar, tá? Tá bom, bolo. Então por que que foi, rapaz? Foi pra me dizer que a Tancinha tá me enganando, cara. Polo, que isso, rapaz? A Tancinha, bolo, ela não é que nem a Isabel, rapaz. A Tancinha é uma moça direita, bolo. A Tancinha e a Ruana são moças direita que não são de ficar enganando o namorado, rapaz. A Tancinha não era mesmo assim, não, viu, Odonis? A gente, quando era criança, a gente se prometia um pro outro que a gente ia casar. A Tancinha só pensava em mim, cara. E eu tinha certeza no fundinho do meu coração que ela me amava, que ela ia com a minha cara. mesmo eu sendo um caminhoneiro, Odonis, não tendo onde cair morto. Eu tinha certeza que a gente ia casar. Ô, Paulo, rapaz, que isso? Não fala assim. Olha, Paulo, tu tá julgando mal a moça, viu? A moça que tá lá no hotel, Paulo, não é a Tancinha. Ela pode ter o mesmo nome, Paulo, mas não é ela, não é a Tancinha. Olha, rapaz, quando a gente chegar em São Paulo, eu vou pegar aquela Isabel pela proa, rapaz, e vou espremer ela que nem laranja. Ela vai contar toda a verdade, Paulo. Tu vai ver. Acontece, Odonis, que eu não vou esperar chegar em São Paulo, não. Eu vou resolver essa coisa aqui. Vai resolver de que jeito, Paulo? Olha, Odonis, eu vou pra porta daquele hotel e vou ficar lá o dia inteiro. E se eu ver a Tancinha saindo de lá, eu faço uma besteira. Ô, Paulo, o que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus, tira essa ideia da cabeça, Paulo.